Com certeza, uma semana intensa de trabalho, uma semana intensa acompanhando o prefeito Bigacir nas inaugurações que trouxeram vários investimentos importantes para a nossa cidade. Escolas na zona rural, sistema de abastecimento, água no geral também na zona rural, cidade da criança, o CAPES que traz uma inovação no tratamento de pessoas com dependência de álcool e droga. E hoje, para fechar, a semana de inaugurações, comemorando o aniversário da nossa cidade de 169 anos, a inauguração dos 10 leitos de UTI no Hospital Jofcoen, através da parceria da CELEO com a Prefeitura, com o Governo do Estado, com a participação efetiva da Câmara Municipal de Parintins e a feira Chicão Garcia, que mostra aí toda a economia que vem fortalecendo cada vez mais de Parintins no setor primário e também homenageando o pai do prefeito Bigacir, um homem simples, trabalhador e que veio do campo. A Câmara de Parintins está presente em todas essas ações, somando forças com a Prefeitura, somando forças com o prefeito Bigacir, que é justamente, somente assim, com a união das forças, que nós vamos melhorar cada vez mais a vida das pessoas na nossa cidade. Qual é o sentimento, Páscoa Laceu, quando você observa essas centenas de pessoas que estão aqui comemorando o aniversário de Parintins, depois de ser tão difícil que foi para nós, enquanto ser humano, com relação à pandemia? É um sentimento de muita felicidade, de muita alegria, por vários motivos. Primeiro, porque Deus nos permitiu estar aqui, mesmo depois de tempos muito difíceis dessa pandemia. Segundo, por comemorar o aniversário da nossa cidade, 169 anos de Parintins. E terceiro, por poder juntar os parintinenses com alegria, com felicidade, após esse período todo, de todos recolhidos, todos em casa, com várias restrições. E hoje nós podemos, graças à vacinação avançada, graças à ciência, estar aqui hoje comemorando mais um aniversário de Parintins. Parintins sempre é essa cidade alegre, sempre transmitindo felicidade. E hoje é esse o sentimento meu e tenho certeza de toda a população da nossa cidade de Parintins.